Salve, salve, cultureze! Vamos falar agora de gigantes. Uma tradição potente, especialmente no continente americano. Gorjala é um gigante europeu que se adaptou às nossas terras. Os colonos trouxeram e ele fixou morada nas serras e nas grotas fundas. Aqui a gente vai pro Ceará, hein, galera? Então, olha só, nessa playlist aqui a gente viaja o Brasil inteiro. Me chamo Romo Barom, você tá no Cultura Milanesa, canal de cultura brasileira. Considera aí o nosso Apoia-se, seus 5 reais podem ser essenciais aí, serão essenciais, pra gente continuar mantendo esse projeto funcionando, que fala exclusivamente de cultura brasileira, meu amigo, da literatura aos games. Bora pro vídeo. Ah, no continente americano, a tradição dos gigantes. Gorjala é um gigante europeu que se adaptou às nossas terras aqui e migrou na memória dos colonos que aqui se fixaram, ali nas grutas fundas e nas serras. Atravessando ribanceiras de uma só passada, caçando os homens como ciclopes filhos de Poseidon, seu nome vem, evidentemente, de Gorja, garganta, ou de Gorjal, o bacinete de ferro que defendia o pescoço dos guerreiros medievais. O Gorjal parecia uma imensa bocarra, escancarada e faminta. Com esse Gorjala, aparece um elemento que se integrou no gesto dos outros monstros. Gorjala agarra sua vítima e a mantém embaixo dos seus braços ali pra devorar ela às dentadas. Assim é uma pinguari amazônica, tem vídeos dele também aqui no canal. O gigante encontrou no Brasil ambiental a sua existência espantosa ali, acolhedora. Vivia a história vaga de outros seres ali de estatura altíssima, como Gog ou Magog bíblicos, como O Olhar Após, português, espécima de gigante papão, assombrando crianças e vivendo perto das cidades ou dos casais. Gorjala, como seus irmãos, escolhe pouso condigno ali, cenário adequado ali ao seu demarcado vulto. Câmara Cascudo crê que Gorjala foi um dos gigantes iniciais no fabulário brasileiro, depressamente ali diluído na massa ali do que foram surgindo ali depois de folclores, né? Isso acontece bastante, a gente vê que os gigantes acabam se tornando várias versões e acabam mergulhando em outras crenças, né? Não mais se ouviu falar no Gorjala entre os trabalhadores de Jangal brasileira, porque Mapinguari e Capelobo assumiram a direção dessa suprema horda apavorante. Os gigantes personalizam a energia estúpida e a força cega da matéria. São as grandezas físicas, arrebatadoras, impulsivas, brutais e condenadas a uma derrota perante a inteligência, agilidade e astúcia dos seus adversários. Teseu sempre vencerá o Minotauro e Davi o Golias, armado de bronze e poderoso. O gigante bondoso é raro e São Cristóvão é uma exceção aqui nesse caso. Servem eles ali a exemplificação do mal agressivo, do pavor que impõem sobre a impossibilidade da reação. Gigantes nunca conseguem além de ódio e a lenda desenha ali sempre eles como morrendos. Eles estão sempre numa eterna procura ali da violência e da luxúria. Um leve depoimento. Alguns sertanejos contam a história de um gigante Gorjala que habita as serras e quando encontra um indivíduo, ele coloca ele embaixo do seu braço, carrega ele para ir comendo o pobre feliz às dentadas. Isso é um depoimento dentre a pesquisa. O Gorjala é um gigante preto e feio que habita as serras e a sua ferocidade lembra a do ciclópo de Romero, do qual é descendente do imaginário sertanejo. Ele anda com suas passadas imensas pelas ravinas, escarpas e grotões. Quando encontra um indivíduo qualquer, cara, ele não tem jeito. Ele tem fome e poucos sobrevivem a essa investida dele. Como sabemos, ele está condenado a perder diante da inteligência e da agilidade dos seus opositores. Os seringueiros da Amazônia conhecem o Gorjala sob a forma do gigante batalhador, encouraçado de cascos de tartaruga chamado Mapinguari. Olha só, que interessante. Aqui ele já está imerso e mergulhado para outra criatura. Me digam, gostaram dessa criatura folclórica? Cara, é um dos primeirões aí do folclore, como o Câmara Cascudo falou, né? Um dos primevos ali. E a gente adora gigantes, desde os games ali, Shadow of the Colossus, né? As batalhas épicas envolvendo esses gigantes são... Pô, na Bíblia, por exemplo, Davi e Golias, né? Dariam um excelente personagem, o Gorjala, para suas histórias também, para séries e para mesas de RPG, né? Diga nos comentários se você já conhecia, se vai usar esse personagem. Compartilha para a galera para a gente conhecer cada vez mais o nosso folclore brasileiro. Forte abraço, valeu, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma